Toda semana a gente se reúne virtualmente, né? A gente tem também o nosso grupo no WhatsApp, onde acredito que a gente fala todo dia naquele grupo. Não tem um dia que a gente não mande mensagem. A gente está sempre ali mandando notícias, mandando assuntos relevantes, um atualizando o outro, fazendo networking. Assim, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, né? Então, eu tenho colegas ali na minha sala que são da Bahia, pessoas que são de Santa Catarina, pessoas que são do Rio, pessoas que são de Brasília. Então, a gente tem ali a internet, né? O online, ele permitiu que várias pessoas ali do Brasil inteiro se reúnam em um mesmo local. Então, é bacana. A gente acaba conhecendo colegas de outras regiões. E os colegas que estão por perto, a gente ainda consegue se reunir, né? É o caso do próprio professor Fábio Brasilino, né? Ele é o professor do módulo atual. E ele é de Londrina e eu sou de Maringá. Então, no final do ano, eu cheguei e fui para Londrina para atender um cliente. Eu dei um alô para ele e falei, olha, estou passando por Londrina. Tem disponibilidade de meia horinha? A gente foi lá, tomou um café, conversamos, né? Tivemos ali um bate-papo presencial. Então, é um networking muito bacana que a gente tem. Então, vamos lá. Obrigado.